10 milhões de toneladas por mês. Esse foi o volume de soja embarcado nos primeiros sete meses deste ano. Segundo informação divulgada pela Conab. O Resch, é grande esse volume, né? O Brasil continua forte nas exportações. Olá, Jorge. Muito boa tarde, meu querido amigo. Boa tarde, telespectadores. Pois é, é um recorde, né? Desde que se começou a fazer esse cálculo. No total dos sete meses, foram 72 milhões e 460 mil toneladas. Um pouco mais do que 70 milhões. E isso, apesar do ritmo da venda dos produtores, está inferior à média dos últimos cinco anos. Porque muitos produtores ficaram aborados com a queda do preço da soja e começaram a segurar para vender, ver se melhorava um pouco. E, de fato, melhorou. No último mês, subiu 6% na Bolsa de Chicago. Mas, mesmo assim, está 27% inferior a julho do ano passado, né? Então, quer dizer, o produtor está tentando esperar a melhor oportunidade. E a China, claro, comprou 62 milhões e 300 mil toneladas nesse período de sete meses. 15% a mais do que no mesmo período do ano passado. E, desse total, o Brasil vendeu e embarcou 81%, arredondando para cima, ou 50 milhões e 420 mil toneladas. Ou seja, a China é, de longe, o maior comprador de soja do Brasil e ela compra mais do Brasil. Agora, vai entrar a safra americana. Mas, a safra americana é um dos motivos do Brasil estar vendendo tanto e dos preços terem subido um pouco lá em Chicago. Porque o clima nos Estados Unidos esteve muito ruim. Os estoques americanos estão muito baixos. E esta safra que eles vão colher agora a partir, terminar em novembro, ela será menor desde 2020 e 2021. Está estimada em 114 milhões e 450 mil toneladas. Então, juntou os dois fatores na receita, isso fez com que o Brasil exportasse essa quantidade toda de soja. E até porque, segundo a mesma Conab, o Brasil colheu quase 155 milhões de toneladas. Tem soja para todo mundo. Para o Brasil, para a China e para o resto do mundo. É isso aí. Muito boa tarde e até a próxima. Tchau, tchau.